Música No baile funk, ela desce rebolando com seu jeito estigante É no pagode, no baile funk, ela desce rebolando com seu jeito estigante Chari da rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Welcome to the classroom Let's sing along together A, B, C, D, E, M, G N, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, N, V W, U, A, Y, N, S, N Yeah Will, 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 Will Gatesss Obrigado.